Fala rapaziada, aqui é o Thiago, velho, e galera, hoje eu vou fazer uma pescaria no meu açude, galera, se liga como é que tá o tempo Tá chovendo desde sábado, se eu não me engano, sexto ou sábado, e a previsão é chover a semana toda, galera Quando eu falo pra vocês que a chuva atrapalha aqui, galera, e reclamo da chuva, e falo pra você não se ofender, é por causa disso, rapaziada Aqui já tem lugar que tá dando deslizamento, o nosso rio, que é o principal da cidade, já tá transbordando, já vão fechar a beira rio, porque não tá passando ninguém E tá tudo molhado, nós não conseguimos trabalhar com a Toyota, não conseguimos trabalhar no mato, até consegue, o cara foi lá em cima agora com a zorra e com o cavalo e buscou trato Aí o seu pano encosta a Toyota ali, pra carregar da zorra pra Toyota, galera, se liga Mas a Toyota não tem nem como pensar em subir hoje, que é muito perigoso, na verdade ela nem sobe aqui Então por isso que às vezes eu reclamo da chuva, galera, eu amo chuva, chuva tem que ter Mas quando chove muito, o que dá é excesso de chuva, é complicado É bem prejudicial, galera, então é por isso que às vezes eu reclamo Mas vou aproveitar essa chuva, na verdade eu vou esperar ela dar uma aliviada, que agora desceu de novo E vou fazer uma pescaria, galera, a hora que a chuva dá uma baixada, eu vou pra lá Eu vou ali no açude pra pescar E se liga o que que eu consegui, galera Achei lá dentro do rancho do seu pano Um anzãozinho completo, se liga, novinho Corre, Tigre, lá vem a Toyota, Tigre Corre, Tigre Eles têm um medo da Toyota, galera Olha o seu pano O seu pano tá carregado Então, galera, achei esse anzolzinho aqui Um anzolzinho de piava, de lambari E tá zero bala, galera Achei lá em cima do telhado do rancho, onde fica o seu pano e nossos funcionários aí E aí descobri que é do meu pai Aí falei pra ele que eu peguei, ele disse, não, pode pegar Então, esse anzol eu vou usar pra pescar aqui no açude Eu já pesquei aqui, galera, um tempo atrás Na chuva assim E peguei Que peixe que era? Mandinho Peguei, que ele é tipo um bagre assim, pequenininho Que tem um ferrão Esse aí eu sei que pega E talvez de um dia também, né? Esse é o único 4x4 que sobe dia de chuva Não sobe Toyota, não sobe o caminhão do meu pai Não sobe nada, mas Esse 4x4 aí, sobe tranquilo Então, galera, vou desmontar o anzolzinho aqui Na verdade, vou montar ele, né? Vou tirar as fitas aqui, vou montar E vou ter que procurar minhoca Vai ser difícil achar com essa chuva Mas eu vou procurar Então, assim que eu achar minhoca Pra usar de isca, né, galera? Na verdade, precisa de um guarda-chuva também Porque eu não vou poder molhar Então, eu preciso de duas coisas Minhoca e guarda-chuva Assim que eu achar, eu volto a gravar pra vocês Eu achei que já vinha montado Mas A linha vem solta aqui Então Vou ter que montar E cuidar pra não dar um nó em tudo aqui Vai dali, rapaz Minha mãe Os caras deram um nó Sem vergonha aqui Como é que eu vou soltar sem arrebentar essa Faga na bunda dessa linha Complicou a minha vida Ah, é aqui, galera Tem que puxar aqui primeiro Puxou aqui Aí ele desenrola Vamos lá Fazer um nó de pesca O nó de pesca é assim, galera Tem que dar várias voltas aqui Mas Com essa linha fininha aqui Eu nem tô vendo ela E provavelmente vocês também não, né Porque não deve estar aparecendo na câmera Vai, ô Linha Pega, bunda Nossa, galera Eu fui ali agora no meu rancho E olhei a minha serra e a falqueira Me deu uma vontade de andar Que você não faz ideia Imagina hoje Pegar aquela falqueira Nessa chuva E fazer uma trilhona Mas, infelizmente Minha Minha condição De saúde Não deixa, né, galera Vocês sabem, né Aí Aqui fechou Pronto Aqui deu, galera Nozinho de pescador Top Vou cortar o excesso de linha Não, nem vou cortar Deixa assim Excesso de line Fininho, né Como é que pode aguentar Também esse aqui Anzol pra piava, né Mas eu tô pensando Em pegar um anzolzinho maior Se eu ver que tem bastante peixe no açude Vou comprar um pouquinho maior que esse, galera Daí pra pegar Jundiá, Cará Apesar que Cará Eu acho que pega com esse também Pelo menos lá em cima No sítio eu peguei É da hora esse anzolzinho Ó Aqui levantar a boia Ai 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 Ai, me pesquei Ai Me pesquei Eu não vou afundar muito Porque ali é raso Acho que deixar assim Tá bom Apertar aqui E tá pronto Nosso anzol Vamos ver como é que ficou Acho que é muita linha Meu Deus Acho que é muita linha, galera Mas tem que emendar ele aqui também Vamos ver É, mas pra pescar no rio é bom Porque daí eu consigo pescar de cima da ponte Acho que eu vou deixar nesse comprimento, galera Vai ficar assim mesmo Se eu ver que tá muito comprido Eu corto lá e encurto Mas Por enquanto eu vou deixar assim Apesar que ele tinha que ter O tamanho daqui, né Do anzol Porque não tem nem onde eu prender ele agora Eu acho que eu vou encurtar um pouquinho, rapaziada Vou cortar lá Vou fazer na medida pra engatar ele aqui Então, galera Vou diminuir ele Vou esperar minha mulher vir Que eu liguei pra ela E pedi pra ela trazer um guarda-chuva E vou procurar minhoca pra gente pescar Então Agora eu não vou mais enrolar, galera Quando eu for pescar Aí sim eu volto a gravar pra vocês Agora sim Bora pra pescaria O anzolzinho tá montado Consegui minhota Achei ali no barranco Do lado do meu rancho mesmo Peguei uma pazinha pequenininha Dei uma cavadinha Já achei bastante Se liga Tem uma ali Tem cinco minhocas aqui E já trouxe um cooler Pra no caso de pegar, né galera Já tenho onde botar o peixe Não sei se vai pegar Mas O dia hoje tá propício E eu vim aqui Se liga Naquela parte bem funda Do meu sítio Que eu passei com água Até quase na cintura Aqui embaixo Dessas pedras aí Com certeza tem Toca de peixe Então é aqui mesmo Que nós vamos pescar Vim bem preparado Até o guarda-chuva Eu trouxe Vamos lá Vamos botar a isca E vamos ver o que vai dar Eu já pesquei lá Na minha ponte, galera Lá eu peguei Peguei dois mandinhos Porém foi um dia De enchente mesmo Tava Tinha bem mais água suja, né Mas eu acredito Que hoje também é um dia bom Vamos ver Vou botar uma minhoquinha aqui E tacar ali na pesca Vamos lá Vamos ver o que vai dar Se der peixe aqui, galera Eu vou vir em cafô E se for roçar bem Aqui é uma parte bem funda Eu acho que se for pra ter É aqui Mas eu vou testar vários lugares Vou indo Tem uma curva lá perto da minha casa Também que é bom de peixe Lá Com certeza tem Mas eu queria por aqui Queria tentar conseguir por aqui E aí Ó, tá viticando Ó, ó Peguei, peguei Ah, escapou, rapaziada Meu Ainda enrolei o anzol lá em cima Meu Deus, galera Era um Eu acho que era um bagrezinho E olha lá o que que aconteceu Agora eu fiquei bem Não acredito Olha lá Enrolou lá em cima Vou ter que quebrar o galho Pra conseguir pegar Mas você vira o tamanho, galera Eu não consegui pegar Porque o anzol é muito pequeno Se fosse um anzol maior Eu tinha pescado ele Mas eu vou Eu tenho um anzol grande e traíro Eu vou botar aquele Vou botar aquele Vou botar a minhoca inteira Que eu vou pegar peixe grande Aqui, eu tenho certeza Você vira o tamanho de jundiá, galera? Ou era um mandim muito grande Ou era um jundiá Tipo um bagre Mas foi rápido Eu falei que nessas tocas tem muito peixe Já é um bom sinal Já fiquei feliz, galera Vou conseguir alimentar o meu lago Só com o meu açude Que da hora Então, galera Vou tentar soltar o anzol E vamos tentar pescar de novo Fechou, galera Consegui resgatar Peguei um galho Puxei ele ali Eu vou ter que diminuir isso aqui Pra não ter perigo de acontecer isso, rapaziada Essa linha Então agora o que eu vou fazer Talvez... Não, vou deixar assim por enquanto Mas eu tenho que diminuir a linha Por essa varça muito comprida A hora que for puxar aqui Ela vai engatar Não adianta Mas vamos tentar de novo pra ver Botar no mesmo lugar Agora vou puxar pra lá Pra não ter perigo Aparentemente tá beliscando Ó Peguei, 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 peguei Não escapa, não escapa, não escapa Peguei Aí, galera Já enroscou de novo essa bosta Aí É, galera Como eu imaginei É um mandinho isso aqui, ó Tem gente que chama de bagre Sei lá Mas é um mandinho Ele tem um ferrão gigante Tem que até cuidar quando pega ele, galera Eu vou encher aqui da água E vamos soltar ele Dentro do meu isopor, né Eu tenho que achar o ferrão dele Mas eu acho que é aqui embaixo O ferrão dele Tem que até cuidar quando solta ele do anzol, galera Que é bem perigoso dele ferroar a mão E dizem que é muito dolorido Eu nunca levei uma ferroada Mas meu pai já levou Ele falou que dói Vou deixar o isopor aqui Falei pra vocês que tem peixe aqui, galera Tem peixe e não é pouco Eu tenho certeza Que se eu comprar um anzol maior Eu vou começar a pegar peixe grande aqui Vamos tirar aqui Dá pra ele não me ferrar Aê Já temos um, galera Vou pescar de novo pra ver E eu acredito que tá cheio aí Esse córrego Deixa eu dar uma enrolada no meu anzol aqui Vou ter que fazer alguma coisa Esse anzol tá muito comprido, galera Toda vida que eu puxar ele vai enroscar Mas se eu fazer aqui o meu poço de pesca Eu vou limpar tudo aqui Limpo essa árvore também Pra poder dar um puxão Vou botar uma minhaquinha um pouco maior Agora pra ver o que que dá Deixa eu dar uma minhaquinha um pouco maior Deixa eu dar uma minhaquinha um pouco maior Ô cacete, pesquei o dedo de novo Burro Vou ter que diminuir esse anzol Senão eu vou enroscar ele toda vez Mas vamos lá Vou no mesmo lugar, galera Vamos ver se pega ali Olha aí, ó Já enroscou de novo Eu acho que vai pegar fácil, tá? Pelo jeito tá cheio desse bagrezinho aqui Deixa o nome nos comentários, galera Aí na região de vocês Como é que se chama esse peixinho Aqui a gente chama de mandinho Ele é um tipo de bagre Mas aqui o nome é mandinho Ele fica dentro dessas tocas de pedra aí, ó Talvez era o mesmo, né? Não sei Não, mas acho que não, né? Muita coincidência É o mesmo Com certeza tem mais Ô, filha da mãe É, eu vou ter que dar um jeito nesse anzol Porque tá Tá difícil Tem que diminuir bastante essa linha Senão eu só vou passar raiva aqui Ó, tá bliscando Peguei Ah, escapou Esse era pequenininho Mas vocês viram, rapaziada? Mais um Já é o terceiro Isso quer dizer que tem muito aqui Só que esse era bem pequenininho Vou pegar pelo menos mais um, rapaziada Aí deu Ó, mais um Ó, mais um, mais um Quer ver? Tá bliscando Foi Peguei Peguei Pequenininho esse Mas peguei Mais um 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 Se liga Esse é bem Pequenininho E esse não vai ser fácil de tirar do anzol Ele pegou lá dentro Bom, galera Vou tirar Vou tirar ele do anzol aqui E já volto com vocês Olha isso, rapaziada Vocês não vão acreditar Eu coloquei o anzol na água Pra fazer uma tampa Pra botar uma foto do rio E se liga Já peguei mais um Uma piavinha Esse aqui também Eu quero soltar bastante Na minha lagoa Olha que da hora Foi só botar, galera Eu botei ali Fui bater a foto Começou a beliscar E eu peguei Tem muito peixe aqui dentro Muito Agora vamos soltar eles Vou soltar todos eles E vamos encerrar a pescaria Num outro dia Quando tiver a minha lagoa pronta Aí sim eu volto aqui E solto Ou também já dava de soltar, né, galera Talvez Acho que eu podia soltar Naquele pouquinho de água Eles vão conseguir sobreviver lá Eu acredito Vamos ver Eu vou pensar aqui, galera Já volto com vocês Eu tava pensando aqui Eu até comecei a pescar Não, mas daí veio um pato Me atrapalhar Começou a tentar pegar a boia Do anzol Aí eu parei Mas eu tava pensando aqui Eu acho que eu já vou soltar Esse peixe no meu lago Pra isso eu vou ter que Modificar algumas coisas E também não mostrei Como é que tá o lago Pra vocês Depois dessa chuva toda que deu Então, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Que já tá muito longo Mas na sequência Eu já vou gravar outro vídeo Mostrando como é que tá o meu lago Mostrando a mangueira Como é que ficou Depois dessa enxurrada E soltando os primeiros peixes No laguinho Beleza, rapaziada Então Não percam o vídeo de amanhã Vai ser da hora E não se esqueça também Deixar aquele like Que é muito importante Beleza, rapaziada Vamos ficando por aqui Valeu Tchau